Eu tenho febre Não sei, mas deve ser da idade Acho que o mundo vai deixar-me E que ele sabe como encantar Por isso sou levada e vou Nessa magia de verdade O fato é que eu sou Sua amiga ele me entrega demais É um mundo tão novo Que mundo mais louco Até mais que eu É febre e amor E eu quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério Acho que o mundo vai deixar-me E que ele sabe como encantar Por isso sou levada e vou Nessa magia de verdade O fato é que sou Sua amiga ele me entrega demais É um mundo tão novo Que mundo mais louco Até mais que eu Minha febre é amor E eu quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério É todo esse mistério É todo esse mistério É todo esse mistério Quem é esse rapaz que quando chega Brilha estrela e me faz Sua plateia Mas se me olha Fico tonta Fico tonta Cega Atriz amadora numa Estreia Eu vejo bonito e silencioso Silencioso Dentro do peito acho que é fogo bravo Quero pegar mais Quero pegar mais Sei que ainda não ouso Fazê-lo Meio rei Em meio escravo Em meio escravo A pele A pele O futuro deixa que ele Me aponte Me aponte Me aponte São tantas as respostas Que eu não sei Mas me perguntar já é tão gostoso Carinhoso Uh, 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 uh Brilha estrela e me faz Sua plateia São tantas as respostas Que eu não sei Mas me perguntar já é tão gostoso Uh, 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 uh Carinhoso Porral quente e carinhoso Eu gosto de ser mulher Sonhar arder de amor Desde que sou uma menina De ser feliz ou sofrer Com quem eu faço a calor Esse querer me ilumina E eu não quero amor Nada de menos Não despece os jogos desses Mais ou menos Pra que pequenos vícios Se o amor são fogos Que se acendem Sem artifícios Eu já quis ser bailarina São coisas que eu não esqueço E continuo Ainda há celas Minha vida me alucina É como um filme que faço Mas faço melhor ainda Do que as estrelas Então eu digo amor Chegue mais perto E prove ao certo Qual é o meu sabor Ouça meu peito agora Venha compor uma trilha sonora Pra o amor Eu gosto de ser mulher Que mostra mais o que sente O lado quente e doce E canta mais docemente O lado quente e docemente Não sei nem de onde Disseram longe O nome Era o seu meu bem E eu Que tenho andado Tanto sozinha assim De repente caiu em mim Seu nome é um raio Um raio A vida Você enfeitiçou Enfim Perfumes Eu só vejo Coisas que passaram Lugares Que o amor já enfeitou Perfumes Que habitam os ares Que você respirou E mais E mais Certos acordes São nossos Esse C de cor E se o vento traz Seu nome Traz Seu cheiro Assim E a vida Nos dá Um sinal Você é pra mim Pra mim Isso é fatal A vida Você enfeitiçou Você enfeitiçou Enfim Só vejo Coisas que passaram Lugares Lugares Que o amor já enfeitou Perfumes Que habitam os ares Lugares Que você respirou Que você respirou E mais Certos acordes São nossos Acordes Seu nome Acordes São nossos São nossos Acordes Seu nome São nossos Acordes São nossos Acordes São nossos Acordes São nossos São nossos Acordes São nossos Acordes Mareneiro Eu é que tinha partido E meu coração ligeiro Não se teria partido Mas se partisse colava Com cola de marizia Amava Amava e desamava Sem peso e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte, sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Nem pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Um amor em cada porto Que é o sol Um amor em cada porto Existe o sol Eu sou uma gata E não gosto de água fria Pega logo no meu pelo Seu carinho me arrepia Não quero água Tome banho de lambida Tiro o gosto desse corpo E ainda tenho sete vidas Então se toque Porque o amor não é só distração A vida arranha E se eu faço rock eu faço manhã Meu bem, me dê sua atenção Não faço nada E ainda morro de preguiça Tenho sono o dia inteiro Madrugada que me atiça Não tenho tono Mando na minha cabeça Um dia desses eu me mando Mas enquanto isso não se esqueça Tome cuidado Porque o amor não é só distração A vida arranha E se eu faço rock eu faço manhã Meu bem, me dê sua atenção Então se toque Porque o amor não é só distração A vida arranha E se eu faço rock eu faço manhã Meu bem, me dê sua atenção Um... Oh... Oh... A vida arranha E se eu faço rock eu faço amanha Se inscreva no canal Vênus me orienta Quando o amor se apresenta Em toda a sua grandeza No meu signo Libra é o sétimo signo E livremente a espiroar Por isso eu te faço de encantos Quando sou Libra no olhar Metal de Libra é o cobre Me encobre de ricas safiras Sou do palo e do azul Sou das rosas De algumas mentiras e prosas Será bem fácil me levar E dessa forma me esconder Das decisões e dificuldades que são Dessa vida que assim tem de ser Quando acho às vezes difícil A escolha de um rumo a seguir Lembro ser o menino de Libra Que obrigo a vida com fibra a sorrir E verei tua vida em teu prisma Que farei tudo tão musical Que apesar dessa minha preguiça Também saberei ser Seu grande rival Seu grande rival Será bem fácil me levar Será bem fácil me levar Lembro ser o menino de Libra Lembro ser o menino de Libra Que obrigo a vida com fibra a sorrir E verei E verei tua vida em teu prisma Que farei tudo tão musical Que apesar dessa minha preguiça Também saberei ser Seu grande rival Vênus me orienta Eu estou tão atrasada E o sol já vai se pôr Tudo está engarrafado entre mim E o meu amor Quase tudo anda errado Mas seja como for Eu quero fazer amor Liga o rádio Mas é hora De tocar o Guarani Meu Deus Meu Deus o que que eu faço agora Onde é que está A Rita ali Quase tudo está por fora sim Desde que nasci Mas a noite Eu chego a ti um breu Um breu Breu Breia Venham A mim Pois eu não temo Assim do a luz E passo assim Adeus, breu, adeus, brenha, o sinal já se abriu Adeus, genial, tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil Adeus, genial, tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil Eu estou tão atrasada Aí o sol já vai se pôr Tudo está engarrafado entre mim e o meu amor É quase tudo ando errado Mas seja como for, eu quero fazer amor Eu ligo o rádio, mas é hora A de tocar o Guarani Ai meu Deus, o que eu faço agora? Cadê essa Rita ali? Quase tudo está por fora, sim, desde que nasci Mas à noite eu chego a ti Adeus, breu, adeus, brenha, venham a mim Pois eu não temo, acendo a luz e passo assim Adeus, breu, adeus, brenha, o sinal já se abriu Adeus, genial, tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil Adeus, genial, tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil Adeus, genial, tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil Adeus, genial, tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil Obrigado.